Somos amantes muito apaixonados Não pede favor, tudo é com desejo e muita vontade Quando a noite chega tudo já começa Ali no sofá a gente se ama A gente conversa, a gente se abraça A gente se beija, a gente se amassa Mas o nosso amor termina na cama A todo instante sou muito feliz Sempre estou vivendo em seu pensamento Sou apaixonado pro resto da vida Porém só você minha amante querida Consegue me amar a todo momento Quando a noite chega tudo já começa Ali no sofá a gente se ama A gente conversa, a gente se abraça A gente se beija, a gente se amassa Mas o nosso amor termina na cama A todo instante sou muito feliz Sei que estou vivendo em seu pensamento Sou apaixonado pro resto da vida Porém só você minha amante querida Consegue me amar a todo momento Quando a noite chega tudo já começa Ali no sofá a gente se ama A gente conversa, a gente se abraça A gente se beija, a gente se amassa Mas o nosso amor termina na cama A gente se abraça A gente se abraça A gente se abraça